Continua? É, continua, vamos embora, aguenta aí Apocalipse 5,6, ele está quase chegando nos do fim aqui já Apocalipse 5,6 E eu olhei, e eis que estava no meio do trono Presta atenção Tudo aqui tem significado, nada na Bíblia é à toa Nada na Bíblia é à toa Nada foi postulado porque o autor achou que era bom, achou que era bonito Tem muito intérprete bíblico aí que falha muito Nada na Bíblia é à toa Quando a Bíblia mostra alguma coisa tem um significado Olha só o que diz aqui E eu olhei, e eis que estava no meio do trono E dos quatro animais viventes E entre os anciãos um cordeiro Um cordeiro, um cordeiro Como havendo sido morto O que ele diz com isso? Havia um aspecto nele Havia um aspecto Qual era o aspecto que ele trazia para João? Ele foi morto Ele foi morto Ele foi morto Por quê? Existe algo nele que diz isso Algo nele que o caracteriza Ele foi morto Um cordeiro, como havendo sido morto Olha só Ele tinha sete chifres Novamente volta à questão do número sete O que significa? Plenitude Algo está pleno Por quê? Porque é sete Na Bíblia o sede traz o estilo de plenitude E traz também outro significado O chifre O chifre Na nossa sociedade não tem significado Mas na sociedade do Antigo Testamento Na sociedade hebraica O chifre está associado a poder A poder Por quê? Quando um animal guerreia com outro animal O que ele usa? Um animal que tem essa característica Ele golpeia o outro animal com o seu chifre O seu chifre Então o chifre desse animal é onde está o seu poder Por isso que o autor bíblico Trazendo esse símbolo Dessa sociedade hebraica Para esse contexto ele fala Ele tinha sete chifres Ou seja A plenitude do poder A plenitude do poder O cordeiro Que tinha um aspecto Como havendo sido morto Ele tinha sete chifres Ou seja Ele tinha todo o poder Todo o poder Como ele mesmo disse Todo o poder foi me dado Nos céus e na terra Ele tem todo o poder Você vai sair daqui Acreditando mais em Jesus Você vai sair daqui Se alegrando mais em Jesus Você vai sair daqui Conhecendo um pouco mais de Jesus E o que você está conhecendo aqui Sobre Jesus é pouco ainda Tem muito mais ainda Jesus te revelar E tomara que o Senhor fale mais do seu coração Ele tem todo o poder E ele também tem sete olhos Ou seja A plenitude Da onisciência O Senhor conhece tudo Você pensa que passa alguma coisa Na tua vida Sem que Deus saia Tem gente que fala assim Deus não sabe O que eu estou passando Deus não sabe O que eu estou vivendo Será que ele não está vendo Pelo amor de Deus Para de falar isso Nesta manhã Para de falar isso Neste momento Entenda que ele tem Todo o poder E entenda que ele Sabe de todas as coisas E entenda que ele tem O tempo dele E ele vai fazer Aquilo que ele tem a fazer No momento dele No tempo dele No momento que ele quiser Serve para a tua vida O crente que serve a Jesus Tem que ter conhecimento da palavra Para não entrar pelos bens de doutrina Tem gente que pensa Que muda a Deus Com um diesel Tem gente que pensa Que muda a Deus Com oferta Tem gente que pensa Que muda a Deus Com essas ofertas malucas Que fazem por aí Deposita tanto Tal hora Ou eu vou pegar Vou levar para o monte E vou queimar Meu irmão Fica debaixo da vontade Da autoridade de Deus Ele tem o tempo dele Você pode pintar E cortar Fazer pirueta Ele só vai realizar A tua vida Quando chegar o tempo dele Aleluia Aleluia Quando chegar o tempo dele Tem gente que fala assim É o voto Apressa-te Apressa-te Ó Deus O salmista pediu Apressa-te Ó Deus Ele pediu Só que ele não mandou Deus se apressar Ele pediu Apressa-te Ó Deus O salmista pediu Para Deus se apressar Uma coisa Outra coisa É Deus se apressar Ele falou Apressa-te Ó Deus O Filho de Deus No jeito de sermo Ele olhou Senhor Se quiseres Passa de mim Este cálice Ele passou Não Ele bebeu até o fim Por quê? Por minha E pela sua Calça Este cálice Estava cheio Do meu pecado E do seu pecado E ele bebeu até o final Jesus não tinha medo Nem de prédio Nem de martelo Tem gente que pensa Que Jesus tinha medo Da cruz Não tinha Jesus tinha nojo Do meu e do seu pecado Mas ele Naquela cruz Carregou Por mim E por você Aleluia De tal forma O pecado da humanidade Estava sob Jesus Que Deus virou a sua face E Jesus falou assim Eli Eli Lamassa Bactani Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Porque Deus não tolera o pecado O meu pecado O seu pecado Estava sob ele Na cruz E ele sentiu Desamparo de Deus Por mim E por você Agora Em Isaías Ele olhará Para o benefício Dos seus sacrifícios E ficará satisfeito Jesus está satisfeito Com você Jesus está satisfeito Com o seu corpo Jesus está satisfeito Com a sua vida Jesus está satisfeito Com a maneira Que você está adorando Ele agora Jesus está satisfeito Com a maneira Como você está o servindo Valeu a pena Por sua causa Valeu a pena Porque você está aqui Servindo e adorando A ele Espírito e verdade Ele levou Sobre si As nossas dores E a nossa enfermidade Ele tomou sobre si Sobre as suas pisaduras Nós somos sarados Aleluia Jesus tomou sobre si Eu olhei Então pare de Pare de questionar Deus Pare de questionar Deus E comece a ser vivo Em espírito e verdade E aceitar o tempo dele Na sua vida Como havendo sido morto Tinha sete gímenes Sete óleos Que são sete espíritos de Deus Enviados a toda a terra Primeiro Primeiro Fala que o cordeiro Estava em pé Em pé Estava de pé Conforme atos 5 Atos 7,55 Mas ele estando cheio Do espeito santo E fixando os olhos no céu Viu a glória de Deus E Jesus estava À direita de Deus E disse-lhe Eis que vejo Eis que vejo Perdão E disse-lhe Eis que vejo Os céus abertos E o filho do homem Que está Em pé À destra À direita de Deus Um cordeiro Ou seja Como João Batista fala Ele é o cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Em Hebreus fala Que no Antigo Testamento Foram sacrificados Vários cordeiros Mas em Jesus Nós temos Um cordeiro Um cordeiro Pascal Um cordeiro definitivo O sacrifício Substitutivo Que uma vez Sacrificado O sangue dele Não cobre O sangue dele Apaga Teu pecado Apaga Tua mácula Ele foi morto Como a bênção do morto João disse Em Gálatas 6,17 Paulo declara Desde agora Ninguém me inquiete Porque trago No meu corpo As marcas Do Senhor Jesus As marcas Dos cravos As marcas Dos cravos Que um dia Nós vamos ver As marcas A marca Da lança Que entrou Do lado Por mim E pela sua causa Que nós vamos ver Que João viu Ele era um cordeiro Um cordeiro Que sacrificou por nós Como a bênção do morto Ou seja Ele está caracterizado Com aqueles sinais As duas marcas Dos cravos E a lança Que atravessou O seu lado Por mim E pela sua causa Ele tinha sete chips Que é a plenitude do poder Ele tinha sete olhos Ele sabe todas as coisas Apocalipse 5,7 Diz E veio E tomou o livro Da dessa Do que estava Sentado no trono Só ele pode fazer isso Só ele Silva Jesus De outra maneira A partir de hoje Silva Jesus De outra maneira Ore de outra maneira Ande com Deus De outra maneira Adore a Deus De outra maneira Tenha mais conhecimento Muita acerca de Jesus Porque Ele é O Todo Poderoso Ele é único Ele é onigênito Não há outro como Ele E só Ele Pode poder abrir o livro E trazer o juízo de Deus E havendo tomado o livro Olha só A atitude que os animais tomaram Que os seres vivos tomaram E que Ele espera de nós Nesta manhã E havendo tomado o livro Os quatro animais Os vinte e quatro anciãos Prostraram-se Diante do Cordeiro Tendo todos eles Arpas E salvas de ouro Cheias de Incenso Agora o que é mais interessante? A incenso O incenso é o que? As orações dos Santos O incenso São as orações dos santos Então Quando fala Primeiro sobre Arpa Quando fala sobre Arpa Todos os ministérios vão cessar Todos os ministérios vão cessar O ministério da profecia vai cessar O ministério da palavra vai cessar O ministério pastoral vai cessar Todos os ministérios vão cessar O ministério vai continuar O ministério do louco 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 Adore ao Senhor Comece a ensaiar Porque você vai cantar Aleluia Louve a Deus Porque quando você louva O céu se abre Louve a Deus Porque quando você louva Deus se alegra Quando Paulo e Silvio Estavam presos naquela masmorra Servindo a Deus Adorando a Deus Eles não tinham mais nada Estavam acorrentados Os pés nas mãos No tronco Ficando colocados na cela Mais profunda O que que eles podiam fazer Naquele momento? Não podia reclamar Não podia se libertar dali Não podia ler a Bíblia O que que restou? Louva Quando não restar mais nada Na tua vida Quando não tiver mais o que fazer Quando não tiver mais o que fazer Eu te aconselho Louve em espírito e em verdade Porque ele vai abalar a cadeia Ele vai abalar as muralhas Ele vai quebrar as correntes Ele vai fazer o impossível Quando você louvar Louve O ministério do louvor Não vai ter fim Vai cessar o estudo Vai cessar a palavra Vai cessar a profecia Mas o ministério do louvor Vai continuar Porque o louvor É um mistério Que você tem com Deus É o seu particular com Deus É o seu individual com Deus Louve em espírito e em verdade E outra coisa que diz Eles tinham armas Para louvar E eles tinham salvas Salvas Cádices Cheias do que? O que que tinha no cádice? O que que tinha no cádice? A tua e a minha oração Nenhuma oração se perde Nenhuma oração se perde Entenda uma coisa desta manhã Entenda uma coisa desta manhã Deus responde todas as orações Todas 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 Só que ele não responde Como você quer Ele responde como ele quer Nenhuma oração se perde Todas elas Vai enchendo o cádice de Deus Vai enchendo o cádice de Deus Vai enchendo o cádice da oração Vai enchendo o cádice do céu Porque na hora certa Vai ser despejado Diante de Deus O cádice das tuas orações E tudo vai ser realizado Tudo vai ser atendido Tudo vai ser concedido No tempo de Deus Toda oração que é feita Diante do Senhor É recolhida E é colocada no cádice Porque naquele dia Vai ser derramada Diante do Senhor E tudo vai ser realizado O Senhor vai realizar Todas as coisas No tempo dele Não parem de louvar Não parem de adorar E não parem de orar Não parem de orar Nenhuma oração se perde Todos estão diante de Deus Olha só Estamos caminhando para o final aqui Aqui já acabou A bateria já foi embora Então a gente vai encerrar aqui Olha só E eles cantavam E eles cantavam Um novo cântico dizendo Digno és De tomar o livro E de abrir os seus selos Porque foste Morto Aqui respondeu a pergunta Por que que no céu Nem na terra Nem embaixo da terra Foi achado alguém digno? Porque só ele foi Morto Por nós Uma coisa do calvário Ele é digno De abrir o livro E de me...